São três horas da manhã, o sol ainda está dormindo Lá vou eu mais uma vez, outra viagem E enquanto esquenta o motor do caminhão Eu escuto pelo rádio alguma informação Uma voz bem conhecida, descuidado companheiro Vai chover, garçado, fica perigoso Uma oração pra Deus que me acompanhe na jornada Vou pra dentro da cabine e pego a estrada Como quem entra na arena de um rodeio Pego as rédeas do volante e chego o reio Se de longe alguém me escuta por sinar bem alto Sabe que ali vai um calvão e do asfalto Quando passa o caminhão, ali vai sempre um bom amigo Um irmão de profissão, mais um guerreiro Um aceno e lá se vai igual um furacão Que Deus viaje sempre no seu caminhão Entre uma canção e outra alguém me lembra pelo rádio Que é preciso ter cuidado a toda hora Devagar também é pressa e quem espera sempre alcança E atrás da bola sempre uma criança Quando quem entra na arena de um rodeio Pego as rédeas do volante e chego o reio Se de longe alguém me escuta por sinar bem alto Sabe que ali vai um calvão e do asfalto Sempre quando a noite vem encosto meu velho estradeiro Vejo se não tem nenhum pneu curado Como alguma coisa e na cabine vou dormir E a saudade do meu velho me pede pra seguir A viagem continua e tem clima lá na frente Mas quem tem um bom amigo não tem medo Pelo rádio ele me avisa dos perigos que há lá adiante Pelo freio e mãos bem firmes no volante Como quem entra na arena de um rodeio Pego as rédeas do volante e chego o reio Se de longe alguém me escuta por sinar bem alto Sabe que ali vai um calvão e do asfalto